Onde? Lá em Curitiba Faça assim com o braço que eu já mando uma foto pra ele Não, faça assim então espera lá, você quer ver? Ó Não, tem que ser no sol cara, tem que ser num lugar que pega Ó Tira lá então, daí você manda pra lá pra ele e avaleia Saiu, será ou não? Saiu, deixa eu ver aqui Mas você acha que é ouro isso aí ou não? Claro que é cara, é um folhado muito bom O Beto falou aí, eu perguntei pro Beto e eu falei é um folhado bom O Beto falou bem assim pra mim Pareceu aí ou não? Deixa eu ver Ah Agora que eu tenho uma raiva de celular aí O Beto falou cara não Cadê a pulseira velho? Mas deu um talento com a pulseira Hã? Assim ó Você já tirou já? Assim ó Não, eu já tirou a foto Mas e como é que você quer vender o troço se você não divulgar? Mas você não saiu aí agora a foto? Não Claro que saiu O celular ele toca na tela Faz assim ó Assim ó Assim ó Ó Aí ó Agora sim Ó Deixa eu ver Deixa eu ver se...